O trabalho é a primeira necessidade do homem É do nosso pouco que as famílias comem E boa gente, por mais que há necessidade enorme É claro que ele não morre a fome É chiclamada, janga e banga nos conforme Black Bush faz sentir o renome Pambala, vivo de Pambala Pambala, só quero Pambala Pambala, vivo de Pambala Pambala, só quero Pambala Amangi vindi kakwaku, amangi vindi kazenga E amangi vindi viana Tamfase Pambala Pambala, vivo de Pambala Pambala, tamfase Pambala La Nkadete, la Nubemfica Lá na manhã Gai na bota Até no prenda Começo a bambalar Começo a bambalar Desde a cidade até nas bolas Ou sou um bambaleiro Mais tarde conto o meu dinheiro Não importa a profissão Se és pedreiro ou motoqueiro Mais da parte, seu bem é bom Assim já estou a bombar Vou no que colho pra bambalar Comejanga e bangatas numa O raço começa às cinco E só termina no fim do dia O princípio começa triste E no final reina alegria Saibas que a vida não é igual Cada um luta da sua maneira Só não devemos inventar moda E não esquecer as regras da vida Muitos perderam por se juntarem Outros perderam por serem unidos Eu sou muito persistente E meu nome devia ser quem levanta Enquanto brincas com cumbum Eu dou no raço A dar no duro Porque os putos têm aqui papá Não se sentem sozinhos só Ainda têm aqui o papá Rala bem que parejo moda M&T Paizão dos Matanga Malamba dos Matanga do bem Assim já estou a passar Sou solto pra bambalar Ou quando a máquina ligada M&T Paizão dos Matanga do bem Vivo de Pambala Pambala Só quero pambala Pambala Vivo de Pambala Pambala Só quero pambala M&T Paizão dos Matanga do bem Eu não vim de Kaguagu Eu não vim de Zenga Eu não vim de Viana Eu não vou fazer pambala Pambala Vivo de Pambala Vivo de Pambala Vivo de Pambala Lá em KDT Lá no Benfica Lá na manhã Gaino em Bota Até nos prenda Oh mano Não quero um mundo até se fartar Quero me ocupar e nunca fartar Mesmo que a fome te enfrentar Não vai num vizinho comentar Nem no Palangola lamentar Encara dificuldade Tira no gueto na cidade Vivo de Pambala pra te quitar Que essa vergonha e a vaidade Vive a tua realidade Também que divino que acenda Vai a pé até no xaenda Fazendo tudo pela venda Espero que o negocio renda Minha placa é boa de moda Tem pra fazer mano e com a roda Pra ver se a marda engorda M&T lá no Kikolo Corre e corre até do biolo Quando entrar com um bú é golo Depois passa mais no outro rolo Quem me vê não me reconhece Tô bombar tipo isarense Economizar tipo benguelense Batero e moi pertence Mili-mili maui da infância Trabalho não dá confiança Pra deixar herança nas crianças Pambala Irregar pra te achar Vamos lá Vamos野 vem Pambala Irregar pra te achar Vamos para a roda Vamos vc Ne 재미estim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mas vamos lá Bem lá Irregar pra te achar Vamos lá Vamos lá Vamos lá A rama no prato de um batalhador É mais saudável que a carne na mesa de um burlador Tem esquecer, tem onde adoçar Padre Moreno, ou em Mingail Ajuda e paisa, papoite lhe dê O Inelipê, povo de Brasil O povo da França, povo da Turquia Lá da cinquentinha, o da promoção Aí também o Sarralula Tamo sempre a fritar com cebola Tchau! 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 Obrigado.